Olá, esperamos que vocês sejam bem. Estamos dando início a mais um módulo do nosso curso. Esse módulo está intitulado Organização e Planejamento em Saúde. Nesse primeiro momento, vamos partir da análise e uma reflexão sobre o trabalho, entendendo que a organização e o planejamento do trabalho em saúde, é o mote para pensarmos as demais disciplinas ou módulos que acompanham o nosso curso. A partir do trabalho é considerar que essa se trata de uma categoria que se situa na esfera econômica, mas que também se coloca na perspectiva da reprodução da sociedade. A partir do trabalho é possível, por exemplo, fazer distinção entre os diferentes modos de produção, como é o caso do feudalismo e do capitalismo. O trabalho, no caso do que estamos propondo, ele é pensado a partir da sua composição. E aí estamos falando de agente, finalidade, instrumentos e objeto. O trabalho em saúde foi primeiro estudado, no caso da teoria produzida aqui no Brasil, por exemplo, o Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, que será a nossa referência para essa reflexão. O trabalho em saúde tem uma dinâmica própria. Mendes Gonçalves coloca, inclusive, que ele é um trabalho que tem uma complexidade que o distingue do trabalho, por exemplo, no campo da educação, no campo do direito, no campo da agricultura, por exemplo. Estamos falando de um trabalho que se situa no setor de serviços. E aí já há necessidade de fazer uma distinção entre um trabalho em saúde que se coloca dentro da esfera do Estado, quer seja no nível municipal, estadual ou federal, e o trabalho que está situado na esfera privada, por exemplo. Desse modo, é importante observar que, quando o trabalho é executado dentro da estrutura do Estado, diretamente ele não gera lucro, diferente do trabalho executado na esfera privada. No entanto, o fato de estar situado dentro da esfera pública não se resume a dizer que ele não contribui para a valorização do capital. E um exemplo disso se trata dos exames, por exemplo, solicitados na Estratégia de Saúde da Família, em que boa parte é realizada na rede privada, conveniada ao Sistema Único de Saúde. Estamos falando aí de um exemplo que, diretamente no campo da Estratégia de Saúde da Família, não gera lucro, mas que contribui para a produção da mais-valia, se estamos falando da esfera privada. Desse modo, é importante observar a noção do que é complementar ao Sistema Único de Saúde, estamos falando aí da saúde suplementar. Quando Bruno Mendes Gonçalves falou sobre o processo de trabalho em saúde, ele utilizou essa categoria no plural, porque o trabalho em saúde, dada a sua complexidade, ele é composto por agentes de diferentes categorias profissionais, algumas, inclusive, ainda de nível elementar. É importante observar que as relações de poder que estão situadas na esfera do trabalho em saúde também têm um berço histórico no que compõe cada categoria profissional. Estamos falando, em linhas mais gerais, de um trabalho que tem no modelo biomédico, historicamente, a sua centralidade, no caso brasileiro, ainda além disso, um modelo hospitalocêntrico orientado a partir da doença. Ampliar essa concepção, para incluir nela os aspectos de promoção da saúde e de prevenção de agravos, é algo que constitui um avanço, do ponto de vista legal e também do ponto de vista conceitual e procedimental. Quando estamos falando do processo de trabalho em saúde, ou nos termos definidos por Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, estamos falando de processos de trabalho em saúde. E aí, o processo de trabalho, ele é composto por agente, finalidade, instrumentos e objeto. Vamos falar agora sobre isso. Quem é o agente do trabalho em saúde? Ou melhor, quem são os agentes do trabalho em saúde? São pessoas que têm informações específicas, que se situam em categorias distintas, que se encontram em função do trabalho. E esse encontro, ele pode se dar de maneira verticalizada ou hierarquizada, e ele pode também ser estruturado a partir de diferentes tecnologias. E aí, estamos falando dos instrumentos de trabalho. Os instrumentos de trabalho, eles podem ser definidos a partir de uma perspectiva de hierarquização, e aí se formos situar, por exemplo, do ponto de vista de recursos, de instrumentos materiais, a atenção básica, no caso a estratégia de saúde da família, por exemplo, ela depende de menos equipamentos de sofisticação tecnológica. No entanto, a noção que temos sobre tecnologia, ela incorpora também aspectos imateriais. Então, se estamos falando de uma equipe de saúde da família que trabalha numa área rural, precisamos considerar a complexidade que muitas vezes é lidar com populações que estão nessa condição. Por vezes, precisamos de conhecimento de sociologia, de antropologia, de história, de cultura, o que requer uma maior complexidade, embora não estejamos falando de algo materialmente colocado. Estamos falando, portanto, de tecnologias imateriais. Há uma referência aí, quando se trata dos instrumentos de trabalho, para pensar as tecnologias leves, as tecnologias duras e as tecnologias leves e duras, que são as tecnologias, digamos, intermediárias. Mas, do ponto de vista de tecnologias materiais, palpáveis, instrumentais, podemos fazer uma distinção a partir dessa condição da atenção básica para o que a gente tem de instrumentos de trabalho, por exemplo, em uma unidade de terapia intensiva. É importante observar que, mesmo dentro desse espaço, que é o espaço de UTI, há elementos que fazem uma distinção importante do trabalho. É o caso da sistematização da assistência de enfermagem, que incorpora uma linguagem própria, com diagnósticos, intervenções e avaliação, e também, no caso da medicina, com o Código Internacional de Doenças. Então, o equipamento aí, e o que a gente pode pensar de instrumento, incorpora também instrumentos de linguagem. Para além disso, o trabalho tem uma finalidade. Collier, que é uma pesquisadora francesa, tratando mais especificamente da enfermagem, ela apontou que uma das finalidades do trabalho, no caso do trabalho na enfermagem, é a preservação da vida. Quando se tem essa noção ampliada, centrada na vida e não na doença, é possível entender, por exemplo, o esforço que é do trabalho em saúde para a reprodução humana. É o caso, por exemplo, lá do exame de pré-natal ou da assistência ao pré-natal. É interessante observar que, para além do aspecto biomédico, que historicamente foi fundamentado como uma composição para a organização do trabalho em saúde, com a ampliação dessa noção, vai incorporar outros elementos voltados, como eu disse antes, para a promoção da saúde e para a prevenção de agravos. É a partir dessa perspectiva que agora podemos avançar, uma vez entendida a finalidade do trabalho, uma vez consideradas as diferenças dos instrumentos de trabalho e dos agentes que compõem o trabalho, que realizam o trabalho, agora é possível avançar para pensarmos qual é o objeto do trabalho em saúde. Eu citei há pouco o exemplo da enfermagem, e é muito comum uma incoerência teórica, inclusive, quando se diz que o objeto do trabalho em enfermagem é o cuidado. Na verdade, o objeto do trabalho em saúde é o corpo. E aí, que corpo é esse? Eu poderia pensar imediatamente, e geralmente é isso mesmo que se faz, no corpo biológico. Mas é importante olhar que esse corpo ao qual nos referimos pode ser uma família, pode ser uma comunidade, pode ser um determinado grupo social. O que importa considerar aqui é que é um corpo historicamente situado. Então, é um corpo que eu preciso olhar do ponto de vista histórico. E é por isso que é importante considerar conceitualmente o que é o trabalho e o que é o trabalho em saúde. O trabalho em saúde, ele se situa no setor de serviços. Portanto, ele precisa ser considerado na esfera da reprodução da vida em sociedade. É diferente do trabalho de um carpinteiro, de um agricultor, de um maceneiro, de um metalúrgico, que estão na esfera da produção. Quando se fala do trabalho em saúde, estamos falando da esfera da reprodução. Mas essa esfera da reprodução, ela é fundamental para a esfera da produção. Imaginem, por exemplo, a importância que tem a assistência ao pré-natal para a reposição da força de trabalho para a perpetuação da vida. Algo fundamental para o desenvolvimento de qualquer modo de produção. Estamos falando do modo de produção capitalista, que requisita essa força de trabalho em saúde para que haja condição de poder manter o seu processo de acumulação e de expansão de capital. Dentro do setor de serviços, é importante observar também que nessa composição de trabalho, existem elementos que são externos ao campo da saúde, mas que interferem nele. É o caso, por exemplo, da regulamentação das categorias profissionais. No caso do Brasil, apenas 16 categorias profissionais têm regulamentação em lei. Eu citei o caso da enfermagem, nesse caso, a lei do exercício profissional, data da década de 80. E para além desses aspectos legais, que dizem respeito ao exercício profissional, existem também os aspectos éticos. E no caso da enfermagem, o código de ético dos profissionais de enfermagem. A partir dessa compreensão do que é o trabalho, do que é o trabalho em saúde, do que é o processo de trabalho em saúde na sua composição, agente, finalidade, instrumentos e objeto, a gente precisa também considerar que o trabalho em saúde está organizado a partir do que está preconizado no sistema único de saúde. Eu citei o exemplo da rede privada, que é complementar ao sistema único de saúde, e aí é importante abrir aqui um parêntese para situar a importância da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, e é dela que sai a proposta mais robusta, digamos, para a composição do sistema único de saúde na Constituição de 1988, e nela já se tensionava essa questão do que é suplementar. E aí, mesmo que eu esteja atuando dentro da rede privada, eu continuo atuando dentro dos marcos legais do sistema único de saúde. Então, é equivocado pensar que, porque está situando o trabalho na rede privada, não está falando do sistema único de saúde, porque o marco legal da rede privada também é o SUS. Então, se a gente for considerar desse ponto de vista, estamos todos organizados a partir daquilo que está preconizado no sistema único de saúde. quer aí considerando os seus princípios doutrinários, como é o caso da universalidade, quer estejamos considerando os seus princípios organizativos, a exemplo do controle da participação social. A partir do SUS também existem outras leis que vão dar condição para que esse detalhamento do seu funcionamento possa ser explicitado. É o caso da Lei 8080 e das normas operacionais básicas, quando estamos falando aqui de atenção básica, por exemplo. Quando se fala do trabalho em saúde, a complexidade também se dá em função das distinções que ocorrem com os seus agentes. Eu falei da questão da hierarquização a partir do modelo biomédico, mas também é importante considerar as questões que envolvem gênero. Por quê? Porque o trabalho em saúde, ele tem na força de trabalho das mulheres a sua predominância. E isso diz respeito a um aspecto importante do trabalho em saúde, que é essa certa extensão de um trabalho que ocorre inicialmente, do ponto de vista histórico, no espaço privado da família. Esse aspecto é importante para entender, por exemplo, a questão das distinções salariais entre categorias profissionais no campo da saúde, e também a questão do reconhecimento social desse trabalho. E aí temos uma questão que envolve cultura, que envolve acesso aos serviços de saúde, e que envolve também uma formação para entender o funcionamento e os aspectos organizativos do trabalho em saúde. Essa é uma reflexão introdutória ao que vamos discutir no módulo, e desejamos a todos boas leituras e boas reflexões. Muito obrigado. 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 Obrigado.